Amor 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 A nossa melodia Preferida Ao som desta canção Você se foi E eu fiquei aqui Só chorando Volte amor Por que você não volta? Quem sabe, quem sabe eu cantando nossa canção de amor E você me ouvindo, você resolva, você resolva voltar Volte amor, volte Amor foi cruel pra mim O dia em que te visse afastando Porém, sempre alimentei a esperança de te ver voltando Amor, vem me devolver aquela alegria já perdida De novo irei te amar ao som da nossa melodia preferida De novo irei te amar ao som da nossa melodia preferida